Boa boa rapaziada, nesse vídeo eu vou mostrar como é que foi a minha décima primeira sessão da depilação a laser na barba completa Já vou dando um spoiler aí, eu acho que foi minha última hein, quer saber porquê? Vem comigo O canal aí ó, resenhando por aí, se inscrevam aí, fiquem por dentro de todos os conteúdos, tamo junto é nesse canal Fala rapaziada, me chamo João Pedro, dono do canal resenhando por aí gente Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, se você caiu aqui de paraquedas e não se machucou, muito importante aí que você se inscreva Vai tá me ajudando de coração, deixando um like aí também, demorou rapaziada? Bom, acabei de chegar na minha décima primeira sessão né, quem viu aí, quem me acompanha desde a primeira sessão Quem sabe que aqui no canal eu trouxe todas as sessões da depilação a laser na barba completa Trouxe dúvidas, trouxe todas as minhas sessões, trouxe sugestões que vocês pediam, tem tudo aqui Tem uma playlist com o nome depilação a laser, então é só vocês clicarem, assistirem os vídeos e compartilharem aí Que eu vou tá muito feliz se vocês puderem fazer isso Bom gente, hoje quando eu cheguei lá né, aí eu já, quando eu tirei a máscara ela, rapaz, não cresce mais não Não é, não cresce mais, eu só tô fazendo, quando eu vou fazer a barba, eu passo o creme de barbear em pontos específicos Que é só aqui, aqui, um pouquinho aqui em cima, um pouquinho aqui e tchau, não passo mais o creme de barbear na barba toda Porque tá demorando muito pra crescer gente Assim, eu só faço a barba de, nos domingos, de 15 em 15 dias, só pra vocês terem uma ideia como tá sendo Então, trouxe muito efeito, agora uma coisa que eu vou falar pra vocês Depilação a laser, não dói, quem fala isso tá mentindo, porque dói rapaziada Dói rapaziada, a partir da oitava sessão, oitava, nona, décima e a décima primeira O bicho pegou, dói demais, pô, a lágrima descia, é inevitável Isso aí é louco, doía muito, tá maluco, vou esconder Não vou, aqui eu vou falar a verdade, aqui a gente trabalha com a verdade rapaziada Então, dói, depilação a laser dói Se você quer fazer, se prepare, porque no final vai doer O começo é de boa, mas depois dói Bom, vou mostrar aí pra vocês como é que tá Deixa eu vir até pra cá pra ficar melhor Deixa eu ver, aqui, aqui fica bom Acho que deu pra ver bem, né rapaziada São em pontos específicos Então, que tá crescendo e é bem pouquinho Então eu acredito que agora depois dessa sessão A mulher lá falou João, sinceramente agora eu acho que não cresce mais em nada Aí eu, Deus te ouça, né Aí eu fiz o seguinte esquema Vocês querem saber se eu vou continuar fazendo mais sessões ou não Eu fiz o seguinte esquema com ela Eu falei Oi, vamos esperar dois meses E aí eu mostro foto Mando um áudio pra vocês Explico aí como é que tá a situação E se vocês verem que vai precisar Beleza, mas por mim já acabou Eu falei bem assim Aí ela, é, concordo Vamos esperar pra ver aí como é que vai ser a reação desse aí E a gente vê Porque eu não quero mais pagar, rapaziada Eu não quero mais pagar Pelo amor de Deus Cansei, cansei Essa décima primeira eu ganhei de graça, tá Foi até da hora Mas eu não quero mais Eu não quero Tá bom, chega de sofrimento Chega Tô satisfeito Tô satisfeito Não tô triste com o resultado não Tô satisfeito Foi da hora, muito bom Se fosse ruim Eu já tinha parado faz tempo, né rapaziada Mas não Teve avanço Então esquece, né Mas aí eu falei isso Porque olha qual foi a minha tática Daqui a dois meses vai ser dezembro E dezembro é o mês do Natal e Ano Novo Então eu já vou emendar de vez E vou sumir, ó Esquece Já fui Bye, bye Tô dando tchau pra quem tá falando demais Bom rapaziada Então essa foi a minha trajetória aí Eu creio que esse vai ser o último vídeo aí Das sessões Que eu trago reação, né Trago como é que foi Mas os próximos vídeos de depilação alívia Que eu vou trazer aqui no canal Vai ser sobre Dúvidas que vocês tenham O feedback Assim, depois de um ano Como é que ficou minha barba Aí eu vou fazer um vídeo assim E outras ideias aí Que surgirem Que vocês colocarem aí nos comentários Dá um salve lá no Instagram também Arroba Rezem Week Lá vocês vão acompanhar meu dia a dia também Bom, só o progresso então Tamo junto Muito obrigado a todos Que fortaleceram no gostei Aí no like E é isso rapaziada Tamo junto aí E até o próximo vídeo Já foi Vai, vai Tchau 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 Tchau